O Prio, ó, você é um cara que, eu confesso, muito carismático, né, você foi projetado pelo Big Brother Brasil, em uma edição que eu acho que foi um divisor de águas ali pro programa, porque deu uma copiada na Fazenda, modéstia à parte, colocando pessoas, né, conhecidas. Você se inscreveu mesmo ou foi escolhido? Então, foi minha cunhada que acabou fazendo inscrição e foi na brincadeira, eu sempre brinquei, tipo, em casa, assim, com os meus amigos, pô, no Big Brother eu ia fazer tal coisa, eu ia fazer tal coisa, e meio que eu fiz o que eu falava que eu ia fazer, porque realmente eu fui eu dentro do programa, eu fui, pô, o Pedrinho direto tá comigo em evento, a gente dá risada de ver, ele mesmo vê, caraca, tipo, tu é igualzinho como o Sarah no programa. A mesma pegada é a mesma coisa que ele fazia na TV. Hoje em dia a galera até costuma falar que a galera hoje tá entrando pra pegar o pós, né, justamente isso, mudar a vida. Sim, exatamente. Não dá mais pra ir pra... Tá pro caso do negócio, é o pós, tem toda razão. É o pós, é o pós, porque eu depois... E muita gente... É ganhar seguidor, ganhar as coisas... E muita gente entra porque tem um sonho de... Ser famoso. De ser famoso, mano, eu nunca tive esse sonho, então, pra mim era um negócio que eu falei, ah, vou azuar, vamos ver qual que é. Quando eu entrei, eu fico agora mais embaixo. Primeira semana eu queria vazar, mano, ver meus amigos, eu sentia falta pra caramba da minha família e dos meus amigos, só que eu não ficava que nem a galera ficar hoje lá. Pô, tá 15 dias fora de casa, fica chorando, ai, meu Deus do céu. Pô, a saudade a gente tem, mas não é aquele negócio de ficar chorando... De se matar, né? Ué, mas a encenação faz parte também do programa. E realmente, tem gente que espana sob pressão, porque é muita pressão, né? Não, e o que que eu falo? Ah, eu não espanei, eu não chorei nenhum dia, bó. Não chorou de chorar, mas eu acho que eu não aguento, irmão. Ainda mais se você não for com a cara de alguém. Puta, eu vou querer bater, porque você tá convivendo com o cara 24 horas, irmão. É, no meu tinha o Daniel lá, que era o cara que... Ah, o Daniel Lucão, o loiro, o loiro. O loiro, meu Deus do céu, tinha a hora lá que eu queria, mano. Mas como você aguentava, cara? Ah, ia pra outro canto da casa. Era uma parada que eu entrei na zoeira, e quando eu fui ver, eu tava... Me joguei na parada. Você tirar uma pessoa forte, que na época era o Pyong. Eu tirei, eu coloquei ele no paredão. Eu lembro disso aí. Isso te cresce no jogo. E ele tava te dar punhalando, né? Exatamente. Aqui, Leandro, foi muito bom. Então, essas pequenas coisas vão dando o entretenimento, que é o que hoje não tem. Até o cara de sapato, acho que postou alguma parada hoje, eu vi vindo pra cá. Tipo, pô, tão meio que tirando o mérito da ex-participantes. Até eu fui uma das pessoas que meio que critiquei. Pô, tão tirando o mérito dela ter ganho o programa ontem. Quem ganhou, que eu não sei. A Amanda. A Amanda. Não sei quem é. Eu não sei quem é também. Então, tão tirando o mérito dela ter ganho. Mas por que tirando o mérito? Justamente, a resposta de vocês foi mais ou menos o que eu quis dizer. Ela não fez, na minha opinião, nada pra, tipo, você entrar lá e falar Mano, eu quero assistir essa pessoa. Sei. Esse cara aqui, mano, eu quero ficar... Esse cara tá me fazendo dar risada. Esse cara tá brigando. Esse cara tá, tipo, sei lá. Esse casal é legal. Não teve isso, entendeu? Então, a minha crítica é uma crítica construtiva. Não é que eu tô... Parabéns, tipo, pra ela. É legal pra caramba ter ganho. Ela fez uma parada que eu queria ter feito. Então, ela é muito melhor do que eu. Esse deu uma flopada, hein? É, sim. Justamente por isso. Eu acho que sim. Acho que a audiência foi a pior. Eu não faço ideia. É, teve uma semifinal. Nessa edição, eu sei que eu só... É o Fred. Eu só sei que tinha o Fred. Eu sei que tinha o Fred, a menina do Rouge. Eu sei que tinha o cara de sapato, que deu a polêmica. E o Guimê. O Guimê. Ah, e o Subi também, que fizeram... Que deram a palpada lá. E deu problema. Então, é isso que eu sei. Agora, o resto, velho, eu não sei... Eu não vi nada. E falta. E é um negócio legal. Até porque eu acho que a audiência é muito melhor, né? E aí, gente.